Meus lindos, estamos com o grupo no Whats, pra você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc, inclusive Playstation 5 por preço oficial quando tiver lançamentos, então acesse aí o primeiro link na descrição pra você participar do grupo, totalmente 0800, e consiga jogos muito mais barato, sempre. E agora vem comigo pro vídeo. Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo, e hoje a gente vai falar sobre uma quest que até hoje não foi terminada, ainda ninguém na internet descobriu o que tem que fazer sobre ela, a gente já comentou superficialmente sobre, agora vamos especular mais sobre possíveis novos conteúdos chegando em Other Ring. A gente percebeu que tinha quests que estavam incompletas no lançamento do jogo, não tinha quest do Dialogues, por exemplo, não tinha quest do Jarrinho, não tinha coisa da Nefeli, por exemplo, então tinham quests que estavam incompletas. E essa é mais uma das quests incompletas, será que vamos ter uma atualização com mais conteúdos em relação a quests, por exemplo, ou será que isso tudo é um preparativo pra uma futura DLC que vai vir no jogo? A gente precisa falar um pouco sobre isso, então não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, puxa o banquinho e vem com nós. Bem, a quest em questão, talvez muitos já lembrem que eu falei isso no vídeo muito tempo atrás, muito não, né, uns tempos atrás, que é a quest do Patches. O Patches é um NPC que tu encontra no Workwalk Cave, lá no início do jogo, onde você enfrenta ele como forma de boss, e mesmo que você não faça nada depois dali, ele eventualmente vai aparecer na Mansão Vulcano pra você falar com ele. Entretanto, existem outros métodos de encontrar o Patches antes da Mansão Vulcano, existe até a cutscene clássica que ele te chuta lá, caso muitos não saibam, porque realmente dá pra você perder essa parte e você acaba nunca encontrando ele nessas cenas que são legais e acaba só encontrando ele na Mansão Vulcano. Na Mansão Vulcano, lá, ele vai te passar uma série de quests lá pra você fazer e etc. Você pode derrotar um NPC e pegar inclusive o set mais forte de defesa do jogo, por exemplo. Mas, mesmo assim, se você não fez nenhuma quest da Mansão, nada, e o Patches tá na Mansão Vulcânica, ainda assim é possível concluir a quest dele, concluir entre muitas aspas. Porque o que que acontece? Depois que você derrota o Rickard, que é o boss da área da Mansão Vulcano, basicamente a Mansão, ela acaba, ela meio que entra em ruínas ali, e quando você conversa com a Tenef, que é a consorte do Rickard, né, que acompanhou ele, se casou com ele, ela simplesmente fala que a Mansão já era e blá blá blá, que é pra você poder ir embora também, que ela em breve também irá sair da Mansão, e enfim, ela vai meter o pé da Mansão, é isso que ela fala. E você conversando com o Patches, ele comenta sobre isso também, né, ele fala sobre que você derrotou o Rickard, que já era tudo, e que também ele vai embora, vai sair da Mansão e etc. Até aí tudo bem, a quest acabava aqui. Acontece que a Tenef, né, que é a consorte ali, ela se move pra arena do Rickard, quando você derrota ele, você volta lá, vai tá apenas ali a parte da cabeça dele, e ela vai estar devorando para ajudá-lo ali na decomposição, então ela vai ficar devorando o Rickard, e ela fala que não tem tempo e etc, que vai ficar ali por um tempo até terminar o serviço dela, te devorar ele ali. É bizarro, mas é isso mesmo. E aí depois você conversa com ela, você vai e volta ali, ela simplesmente vai repetir o diálogo, que dá a entender que acabou por ali, não tem mais nada. Você pode atacar ela, por exemplo, e você vai ser invadido pelo Ordovus, que é o cavaleiro dela, que vai protegê-la, e ao derrotar ele, você ganha uma magia, e você ainda dropa o set dela. Então, o que dava a entender antigamente que era isso, você tinha que fazer isso, derrotar ela, você pegar o set dela e pegar a magia do Ordovus ali. Mas, depois do patch, adicionou mais coisas ao Patches. Eu vi até uma teoria brincando sobre isso, falando, como o nome dele é Patches, a cada patch vão adicionar mais coisas na quest do Patches. Pois é, mas é só uma brincadeira. Mas eu tô achando que não mais, né? Então, o que acontece? Quando você vai lá pra aquela área do norte ali, do terceiro mapa, que é o castelo sombreado, um pouco antes da arena do chefe daquela área, você vai encontrar ninguém mais, ninguém menos que o Patches totalmente ferido ali, caído no chão. Ele te conta algumas coisas sobre a Lady Tenef, e te dá um item em questão, que é pra você entregar pra ela, que são as castanholas de dançarina. Isso ele fala que ela vai se lembrar das coisas, etc. E, de fato, faz sentido, porque na história, a Tenef, ela era uma dançarina, e o Rickard se apaixonou por ela e tornou ela sua consorte. Então, realmente era algo que era pra lembrar do passado dela, e faz certo sentido, né? O Patches te dá isso, chega um momento que ele simplesmente não fala mais nada com você, e se você sentar numa fogueira ali, o Patches simplesmente vai desaparecer desta área, ele some. Voltando lá na Tenef, você pode entregar esses castanhotes aí pra ela, e ela vai falar que não tem tempo, vai te dar uma resposta meio que seca, e simplesmente vai voltar a devorar o Rickard. E vai continuar nesse loop, ela simplesmente vai voltar a falar as mesmas coisas. Até aí você pode pensar, pô, era só uma quest, né? Você tinha que entregar pra ela, mas não ia acontecer nada mesmo, né? Foi uma tentativa falha do Patches e nada deu certo. Porém, aí que você se engana, meu amigo, porque tem várias coisas que corroboram, diz que isso aqui tem que ter uma continuação, ou tem alguma coisa estranha. Porque, primeira grande evidência, quando tu fala com o Patches, se ele de fato tivesse morrido ali, ele iria dropar a sua armadura e o seu sino, afinal, todo NPC que morre eventualmente numa quest, ele aparece ali no loot e tem o seu sino, porque é justamente pra você conseguir comprar os itens que ele vende depois ali na moça dos sinos. Então, todo NPC tem isso, que é justamente pra você não perder os itens daquele NPC. Primeiro, a grande evidência, tipo, o Patches não dropa nada. Se você chegar ali e bater nele com um hit só, ele simplesmente falece e aí ganha o sino, você ganha a armadura do Patches e você ganha o seu loot. Ou seja, se ele desapareceu dali e não deixou drop nenhum, a quest dele não acabou. Ele moveu pra outro lugar. Ele ainda está vivo. A gente pode encontrar ele em outro lugar mesmo falecido? Podemos, mas ele não está ali. Ele saiu dali e é a primeira vista. A segunda evidência é que quando você dá as castanholas ali pra Tanneth, ela fala que não precisa daquilo, porém, o item é removido do seu inventário. O item some dali, ou seja, é o correto você dar isso pra ela. Tem muita gente que especulou tentar dar pros outros NPCs, muita gente já tentou muitas coisas, tá? Inclusive, dá pra filha dela, dá pra vários outros NPCs. Não tem como dar pra ela antes porque essa quest só fica ativa depois que você derrota o Rickard, então não tem como você fazer isso antes de derrotar o Rickard. Mesmo no NG+, por exemplo, o item não é levado. Então, muita gente tentou fazer isso, o que indica mais que é pra acontecer alguma coisa depois que você entrega isso aqui, porém, o jogo ainda não lançou esse conteúdo. É a segunda evidência. A terceira evidência pra mim é que ao você ir na fogueira ali do Rickard, né, ele mostra agora o nome dos NPCs e vai mostrar Tanneth e Rickard. O Rickard virou um NPC também, está sendo reconhecido pelo jogo como um NPC, mesmo que ele não fale nada, ele não tenha uma linha de diálogo ainda. Então, essa aí é a terceira evidência. Ou seja, essa quest tem conteúdo. Ela vai continuar em updates futuros. Outra coisa que falta ainda, por exemplo, é você ganhar o gesto do Patches que ele fica agachado, que é o gesto clássico do personagem que a gente não ganha em nenhum momento fazendo a quest dele. E vale lembrar que esse gesto, ele está no jogo, ele está dentro dos arquivos do jogo, porém, não é obtível pelo jogador ainda, a não ser que você use os programinhas ali de quebrar o jogo, que é possível obter esse gesto. Então, ficaram coisas pra trás relacionado a Tanneth, a mansão vulcânica, ao Patches, ao drop dos itens dele e o sino dele que simplesmente desaparece, e provavelmente até o Rickard. Então, tem bastante coisinha aí pra ser resolvido. E aí vem essa minha teoria de que vamos ter updates ainda no jogo que irão lançar mais quests desse personagem e talvez de mais alguns outros personagens, como eles fizeram no passado. Eu não acho que isso é um conteúdo de DLC. Ou será que isso é uma forma de acessar uma futura DLC? Também pode ser. Mas é bem esquisito como isso aqui não tem nenhuma solução plausível, né? Você realmente sente que é algo que está incompleto. Na época ali que apareceu que você podia bater ali e quebrar aquelas paredes invisíveis da mansão vulcânica, eu achei que seria uma solução futura pra quest, mas até agora ninguém descobriu. Zeros pessoas descobriram na internet e vocês sabem como são os fãs, eles descobrem quando eles querem e até agora nada. Enfim, meus queridos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, um beijo, um abraço, um beijo no popô e tchau.